Diot com Namastê. Autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação. Crura. A gente estava até tendo aula de sânscrito disso hoje. Anota aí. K-R-U-R-A. E você pode fazer um tracinho em cima do U, dizendo que ele é um U longo. Crura. Anotou? Então, Crura é aquilo que não tem líquido. Crura é aquilo que não tem afetividade, que não tem esnerra. E, normalmente, isso vai ser traduzido para português como crua, que é a mesma raiz, pelo menos linguisticamente falando. Então, o som cru tem essa noção daquilo que é bruto, duro, áspero, intransigente e etc. Então, no Diot, a gente tem os Crura Grahas, que são aqueles responsáveis por fazer as coisas batendo na tua cabeça. Sem ser muito gentil, sem ser muito suave, sem ser muito doce, sem ser muito amável. Ok? Então, dentro dos Crura Grahas, nós temos Saturno, que é aquele que te ajuda a dizer não na vida. Ok? Então, quanto mais forte está o Saturno no mapa, mais ele diz não, esteja sendo bom ou não a situação. Quanto mais fraco está o Saturno, mais a gente tem dificuldade em falar não. Ok? O outro oposto é o Júpiter, mas a gente vai chegar lá. Então, outro Crura Graha importante é o Marte. O nome em sã escritês dele, o primeiro, do Saturno e a Shani, do Marte é Kudja. Então, o Kudja, ele é do tipo assim, tem que fazer porque eu estou mandando. Não tem nada muito a ver com a questão de estar certo ou estar errado, é porque eu estou mandando. É que nem um policial na rua. Chega e dá carteirada falando, eu estou com esse emblema aqui, você tem que fazer porque eu estou mandando. Ah, mas está contra a lei. Não, mas é porque eu estou mandando. Entendeu? Então, esse segundo tem muito essa característica de situações e pessoas, pode ser a gente mesmo, etc. Que é, por que tem que fazer? Porque eu estou mandando. Não tem a ver com a noção de certo e errado, justo, legítimo, etc. Ok? O terceiro Crura Graha é Súria, o Sol. E esse tem a ver com o que tem que fazer porque é necessário, é justo, é legítimo fazer. Ok? Então, não é porque uma pessoa te mandou, é porque você acredita que você tem que fazer, mesmo que não seja agradável. Tipo, por exemplo, os kamikazas no Japão. Eles pegavam o aviãozinho dele, pum, não exatamente porque o comandante dele estava mandando ele fazer isso. Tudo bem que provavelmente estava também. Mas porque ele achava legítimo, os homens bomba, etc. e tal. Ok? Você consegue ver a diferença entre o Kudia e o Súria. Certo? O Shani é do tipo assim, cara, tem coisas na vida que tem que fazer, independente de você querer ou não. Independente de ser certo ou não. Independente de mandarem ou não. É só do tipo assim, você tem que fazer e ponto. Não tem nem discussão. Nos outros até tem algum grau de discussão. Do Shani é do tipo, cara. Que é por isso que ele é considerado dos cloragrarras. Talvez o mais forte deles. Ok? Então, ainda tem o Raho e o Keto. Mas por um pouco de simplicidade na nossa organização aqui. Vamos deixar eles quietos por enquanto. Do outro lado, no outro campo, a gente tem os salmiagrarras. Salmiagrarras. Significa aqueles que são gentis, suaves, educados, polite. Ok? Eles são soft. Eles são assim, bem tranquilão. Então, no contexto que a gente está eleitoral atualmente. O Bolsonaro é clura. O Haddad é salmiagrarras. Isso não quer dizer necessariamente que um é por definição melhor que o outro. É só para ilustrar. Ok? Bom, então. Júpiter, Guru. E Vênus, Chukra. Sempre são salmiagrarras. Então, Guru Júpiter sempre vai chegar perto de você e vai procurar te explicar por que que uma coisa é benéfico para a tua existência. E pelo seu próprio discernimento, você vai seguir aquilo. Ok? Chukra, ele vai chegar perto de você e vai falar, olha, se você fizer dessa forma, você vai ganhar mais. Você vai viver melhor. Mas é uma barganha mais materialista. Entende? Então, ele sempre vai... Pode ser assim, olha, você tem que assinar esse contrato de corrupção aqui porque aí você vai conseguir comprar a mansão que você quer. Pode ser. Não necessariamente. Isso é bem importante. O Krura graha é ruim e o salmiagrarras é bom. A gente está só falando da natureza como ele vai falar contigo. Por exemplo, um Saturno, para um contrato, ele vai falar, se você não assinar isso daqui agora, eu vou soltar você e você vai cair nos tubarões. Entendeu? Mas a questão é a forma de negociação, vamos colocar dessa forma. Quais são os argumentos, a linha de argumento que uma pessoa segue? Entende? O Saturno, ele vai falar, se você não fizer, o mundo vai cair e ele cai. Se você não fizer a tua leação, você vai ficar com as tuas articulações todas com a artrose e acabou. Entendeu? Ele não está nem negociando. É tipo com a faca na garganta, assim, é intransigente. O Kud, ele vai falar, não, é porque eu estou mandando, se você não obedecer, eu vou bater na tua cabeça. O Surya vai falar, você deve obedecer porque eu sou o rei e eu sou legítimo e é natural da lei da vida isso ser assim. É um discurso naturalista. Ok? Então, por exemplo, ah, eu sou o seu pai e você tem que obedecer ao seu pai. É um discurso naturalista. Entendeu? Você consegue ver, assim, pedagogicamente dá pra ver várias matizes disso. O Júpiter é sempre do tipo assim, porque isso é bom pro seu desenvolvimento pessoal. Isso é bom pro seu desenvolvimento espiritual. Ok? O Shukra é porque isso vai ajudar a tua vida a ficar melhor. Ok? Então, a gente tem dois polos bem distintos até aqui. Confere. Aí, a gente tem o meio do caminho, o meio campo, que é o Mercúrio e o Lua, que é Buda e Chandra. Eles podem ser dos dois lados. Aí, eu não vou entrar na situação onde cada um deles é cada um dos dois lados, eu só quero ilustrar um pouco. Ok? Então, Chandra, quando está crura, ele fica muito, assim, com o discurso de, ah, que se a gente não fizer isso, a gente vai morrer, vai dar tudo errado. Ele é um discurso um pouco chantagista. Quando o Chandra, ele está otimista, ele está salme, ele fala, vai ser pro seu bem. Acredita, vai ser pro seu bem. Ok? Sempre vai aparecer alguém falando aí, etc. O Buda, o Buda, ele, quando ele está salme, ele vai falar, olha só, raciocina comigo. Essa frase sempre vem com o Buda. Raciocina comigo. E vê se não faz sentido. Ok? Quando ele está crura, ele, digamos assim, ele faz com que os fins justifiquem os meios. Mas ainda é um raciocínio. Ok? Então, a natureza crura do Buda é maquiavélica no sentido de que, se o fim justifica o meio, logicamente, assim, analiticamente, aquilo vale. Ok? Enquanto que, quando ele está mais salme, ele fala, é, mas o meio, ele tem que ser aceitável também. Não pode ser só o fim que justifica. Ok? Conseguimos ver essas sete linhas de comportamento, de docilidade, vamos colocar dessa forma? Tá? Ainda tem mais dois, que dentro do diote tem uma importância muito grande, que é chamado de Erauro e Keto. Ok? No geral, ninguém sabe como é que eles funcionam direito. Porque eles são pontos de eclipse. E eles são naturezas um pouco mutantes. Ok? Então, Erauro e Keto, eles podem vir a ter uma relação mais crura ou mais salmea. Mas, no geral, no geral, eles vão pender para a natureza crura. A natureza crura do Erauro vai vir principalmente pela necessidade de ambição na vida. Ok? E o que você vai se sacrificar para alcançar suas ambições. E a natureza crura do Keto vai vir pelos apegos que você tem na vida. E pelo tudo de desapego que você precisa exercitar para lidar com esses apegos. Ok? Então, esses nove grahas, esses nove, vamos falar assim, desengavetadores kármicos, o título deles, em sânscrito, é Nava de nove grahas. Por exemplo, agora a gente está no Navaratri, que são nove noites específicas lá na Índia, etc., que é bem importante. Mas, os Navagrahas, eles são os arquétipos que a gente tem para entender o nosso comportamento. Você viu que quando a gente estava falando, apareceu uma pessoa tal, apareceu um fulano tal, etc., e tal. Confere? Então, a ideia é, conforme está os cruragrahas no mapa da pessoa, e conforme está os salmiagrahas no mapa da pessoa, a gente vai dizer que aquela pessoa é mais doce ou mais dura. Ok? Cruel é uma palavra meio que arriscada para elas, porque não necessariamente pessoas duras são cruéis. Você pode ter um treinador, que é um treinador duro, sem ser cruel. Ok? E você pode, atenção, você ter uma coisa macia e gentil, ser cruel, por exemplo, o diabetes. Ok? Então, nem sempre as coisas salmias vão te deixar saudáveis ou vão te deixar bem. E nem sempre as coisas cruras vão ser ruins e vão te deixar mal. Ok? Então, a gente, no de outros, precisa ter uma noção de quais são as nossas áreas que estão debilitadas de salmias e quais são as nossas áreas que estão debilitadas de crura, porque a gente precisa tanto de crura quanto de salmias para funcionar adequadamente. Ok? Então, se eventualmente a questão da pessoa é que ela se exige demais e todo dia vai treinar, às cinco da manhã, porque ela não consegue não se exigir aquilo e está morrendo de infarto por conta disso, isso é um excesso de crura. Se a pessoa fica todo dia dormindo, não consegue levantar da cama, não consegue levantar cedo da cama, fica sempre postergando as coisas, isso é um excesso de salmias. Ok? Você conseguiu ver que não necessariamente um ou outro é por definição melhor. Certo? E aí, a gente vai ter diferentes tipos, diferentes setores de crura e de salmias para lidar. Uma pessoa que pode ter muitos problemas de ambição, a gente vai olhar muito mais plural. Uma pessoa... E aí, infinitamente, a gente deu essa palheta aí, que nem aquela tem de pintor, aquela palheta do Da Vinci, etc. Certo? Porque com essas nove descrições, a gente já consegue fazer uma pintura abstracionista bastante suficiente para entender o nosso comportamento psicológico e o comportamento de outras pessoas também. É claro que isso pode ser feito no nível fisiológico também, mas para o nível que a gente está conversando aqui, que é mais psicológico. A gente vai olhar principalmente os astros no teu mapa a partir do Chandra, que é a partir do Lua, que é onde a gente consegue entender um pouco a nossa mente, qual é a natureza da nossa nakshatra, etc. E esses detalhes ajudam a gente a entender por que a gente eventualmente tem um perfil psicológico, mas assim, alaçado. E o que fazer de mantras, etc., é para lidar com essas questões. Vamos a elas? Sim! Ótimo! Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com, que te respondo por lá. Para cursos e palestras, visite namasteeraças.com.br. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namaste! Shanti, 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 Shri, Om! Amém.